Pessoal, vídeo rápido aqui respondendo algumas perguntas que mandaram no meu Insta O que você acha da forma física do Verdun aos 45 anos? Ele vai lutar 8 de setembro com o Cigano, ele vai tentar vingar aquela sua derrota que ele teve em 2008 E aí parece que os papéis se inverteram, porque o Verdun não está com 45, agora ele está com 28 Obviamente ele tinha esse shape aqui quando ele estava com o cinturão do UFC E agora ele tem esse shape aí com 4.5 turbo E de fato, vocês podem ver que não é só a foto, não é manipulada a imagem nem nada disso Por isso que eu trouxe este corte aqui, este vídeo pequeno que está circulando nas redes sociais Para mostrar para vocês aí e deixar também nos comentários se vocês acham que ele está com o suco ou não está com o suco E basicamente o Correia, já disse né, o Eduardo Correia para quem não conhece Olha o que ele vai dizer Isso, eu não acredito Liou tudo no meu sonho, agora o Edu Como assim? É, só que dessa vez irmão eu vim te falar Dessa vez não é um sonho Não é um sonho irmão Chegamos no final do desafio 60 dias E quero te dizer que tu venceu o desafio E eu vim aqui para te falar isso E dizer que tu mostrou para as pessoas Que é possível alcançar o resultado Com uma vida fitness equilibrada, com saúde e principalmente O suco Não dá nada porque tu não percebe Enquanto tu vê, tu te olha no antes e no depois E tu fala, não, não pode ser eu, por exemplo É montagem Eu olho para as fotos mesmo e falo, não, isso é montagem Não tem como Então mudou a minha vida completamente Mudou 100% da minha vida Disposição Sai alguma coisinha Um dia comer um hambúrguer com a família Não tem problema Um dia Não todos os dias que eu fazia antes Um cachorro quente, uma pizza Não todos os dias que é um crime Então eu vi que realmente o que eu notei muito foi a alimentação O treinamento Agora brincadeiras à parte A galera tem muita dúvida sempre em relação a esse tipo de coisa E eu não concordo nem um pouco que a gente tem que jogar isso sempre em relação Às paradinhas, que nem as pessoas falam Porque eu conheço muita gente que já tentou fazer o uso das paradinhas Mas não tem nenhum tipo de estímulo, nem incentivo, nem absolutamente nada Que vá fazer com que isso sirva de um combustível, de um boost Fazendo uma análise, digamos assim É a mesma coisa que um carro que é turbo Se ele não tiver todos os outros componentes para fazer aquela turbina girar De nada adianta tu espetar ali uma turbina Porque não vai mudar absolutamente nada Então não é o que dizem que Ah, se tu usa uma parada aqui ou ali que é 90% a parada E 10% o treino e alimentação Eu vou inverter a situação Eu diria que é 90%, 90% e poucos por cento A alimentação E o treino físico Obviamente levado aí com maestria Pelo Eduardo Corrêa, Renato Cariano e essa galera toda Tem essa zoeirinha que tá rolando aí Do Fake Nery, do Rodrigo Góes Você deve saber quem é Sim, natural, etc e tal Legal, concordo Eu levo essa vida também Porém, porém, no quesito Colocando o Verdun na situação atual De 45 anos, etc e tal Eu queria mudar a vida Eu queria, digamos assim, renovar a máquina E fez tudo a risca Esse projeto que ele tinha feito em 60 dias Acredito que ele tenha continuado fazendo Porque melhorou ainda mais o shape Vai ser pedreira pro cigano E seria bom ele se turbinar também Porque vai chegar agora setembro E ele vai ter que estar na ponta dos cascos Depois a gente vai fazer uma análise Em relação ao que pode acontecer no combate Porque cigano e Verdun não tem um jogo Nem um pouco parecido Mas o Verdun com esse shape aí Com gás Com explosão E o jogo de luta agarrada Não sei se vai ficar fácil pro cigano Mas enfim, isso aí é detalhe para outro vídeo Beleza? Fake Nery Um abraço, tamo junto Brincadeiras à parte Tá top Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí